A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, meus amigos, mais um momento de estudo, mais um momento que estamos lidando com esse manual de bem viver, para aprendermos a fazer escolhas, para aprendermos a ter o discernimento, essa construção do discernimento. E nesse momento, nós estamos no capítulo 7, que fala das primeiras perseguições do Saulo, que se inicia justamente com Estevão. E nesse momento, o Estevão foi preso. E vamos analisar essa atitude de Saulo, para que a gente aprenda um grande ensinamento aqui, que se nós aplicarmos na nossa vida, no nosso dia a dia, nós ficaremos protegidos de nós mesmos. Nós ficaremos protegidos de um sofrimento, de um arrependimento, porque isso tudo vira uma carga muito pesada para o Saulo no momento de transição, quando ele vai se transformando em Paulo. Ou seja, essa lei, essa lei de ação e reação, isso vai trazer para ele grande sofrimento. Mas, que se a gente aprender com ele agora, nós evitaremos esse sofrimento no futuro. Por isso, que nós, no momento da nossa decisão, nós precisamos levar em conta a questão da imortalidade da alma, da reencarnação, da nossa visão de progresso, de visão de promoção espiritual, para que a gente fique bem daqui a algum tempo. Olha só o que aconteceu, que o Emmanuel fala aqui na página 110. No dia seguinte à prisão de Estevão, Saulo procurou arregimentar as primeiras forças com a máxima habilidade. Ou seja, nesse momento, Saulo coloca aí toda a sua energia, seu conhecimento, a sua força, na máxima habilidade. Mas, tudo isso, calcado num sentimento de ódio muito grande e de vingança, que é uma fantasia na cabeça dele. E o Emmanuel diz assim, olha. Então, ele empregou todos os esforços e, acata de simpatia para o amplo movimento de perseguição que pretendia efetuar, visitou as personalidades mais eminentes do judaísmo, abstendo-se, contudo, de procurar a cooperação das autoridades reconhecidamente pacifistas. Olha, se a gente aprender esta lição, nós vamos aprender muita coisa. Isso aqui vai fazer toda a nossa diferença. Ele, nessa perseguição, ele agora está querendo fazer um grupo que fortaleça a ideia dele. Ele está numa ideia altamente personalista, ele está numa ideia completamente errada, mas ele está sabendo tirar o time. Lembra? Quando você era criança que tirava o time da escola? Então, ele está tirando esse time e ele está procurando as pessoas também que têm a mesma ideia dele. A ideia de belicosidade, a ideia de segregação, ou a ideia das pessoas deste meio dele se acharem melhores do que as outras. Então, ele está fazendo todo o grupo para comungar da sua ideia. E depois a gente vem com aquela ideia, tipo assim, olha, todo mundo está falando, todo mundo está achando, todo mundo decidiu assim, ou seja, muitas das vezes nós nos encalacramos espiritualmente por conta dessa armadilha que nós fazemos para formar grupos que satisfaçam a nossa opinião pessoal, onde essa opinião, ela vai desencadear muitos sofrimentos. E o sofrimento que a gente gera é exatamente o sofrimento que a gente vai ter que dar conta depois. E o Emmanuel diz assim, a inspiração dos prudentes não o interessava. Então, a gente pode dar uma parada aqui para pensar o seguinte, quando, você que está nos ouvindo, quando você vai tomar uma decisão, quando você está criando um ponto de vista, quando você tem que se posicionar, e você precisa de material para sedimentar suas ideias, que você precisa de um conselho, que tipo de pessoa que você busca? Você busca as pessoas que são pacifistas, você busca as pessoas que pensam exatamente como você, apenas você buscando para ter a maior vontade de executar. Quais são as suas ideias íntimas, as suas intenções íntimas, quando você procura alguém para pedir um conselho? E, lá no abrigo, a gente tem problemas assim de todos os níveis, de todos os níveis. Então, quando o problema surge, eu preciso resolver. Então, eu já tenho algumas pessoas que eu sei que elas pensam diferente de mim. Muitas das vezes, eu pergunto a opinião delas e começo a projetar o resultado daquela opinião para eu ver se eu vou estar aumentando um problema, criando um novo problema, ou se realmente eu estou solucionando. Então, quando surge alguma situação que eu tenho que definir, eu já adquiri que, lá no abrigo, eu nunca tomo uma decisão de forma intempestiva. Eu, geralmente, deixo para tomar no dia seguinte, porque tem toda noite. E, às vezes, antes de dormir, eu fico orando, pedindo aos guias, aos amigos espirituais que me ajudem a solucionar aquele problema. Às vezes, eu falo com várias pessoas sobre o problema e aguardo. E, geralmente, no dia seguinte, eu tenho, assim, um leque de opções que, muitas das vezes, nem passou pela minha cabeça. Então, eu deixo aí essa experiência e essa vivência e incentivo a cada um de vocês, quando quiser tomar uma decisão, que façam isso. Sabe, escolham as pessoas que são pacíficas, que são tranquilas, que têm outra visão, porque, às vezes, quando o sangue está quente, quando a gente vai tomar a decisão, nunca dá certo. E a gente já sempre tem uma frase que a gente fala bastante, que é toda precipitação gera desastre. E a gente acaba se arrependendo bastante. Então, o Saulo faz essa manobra, conforme Emmanuel diz, porque ele necessitava de temperamentos iguais ao seu, para que o cometimento não falhasse. depois de consertar largo projeto entre os compatrícios, solicitou uma audiência da corte provincial para obter o apoio dos romanos encarregados da solução de todos os assuntos políticos da província. O procurador, apesar de residir oficialmente em Cesareia, estagiava na cidade e ali tivera notícia dos fatos interessantes da véspera. Recebendo a petição do prestigioso doutor da lei, hipotecou-lhe solidariedade plena, elogiando as providências em perspectivas. Seduzido pelo verbo fluente do moço rabino, fez-lhe sentir, com a desplicência do homem de estado de todos os tempos e em quaisquer circunstâncias pelos assuntos religiosos, que reconhecia no farisaísmo razões de sobra para mover combate aos galileus ignorantes, que perturbavam o ritmo das manifestações de fé nos santuários da cidade santa. Concretizando as promessas, concedeu imediatamente ao moço de Tarso a necessária outorga para o feitiço colimado, ressalvando naturalmente os direitos de natureza política que a suprema autoridade romana devia manter intangíveis. muitas vezes nós reclamamos das questões injustas e a gente tem que ter a se fazer uma avaliação bem íntima para a gente entender, para a gente perceber o que que na nossa intimidade, no nosso, lá no finalzinho mesmo do nosso pensamento, o que que a gente acha de justiça. porque muitas das vezes a gente classifica alguma coisa de justa apenas quando ela nos convém, quando elas estão do nosso time, mas a gente tem que ver sempre o outro lado. se a gente não agir assim, é garantia de infelicidade, é garantia de estagnação. Então nós temos que ver, ampliar a nossa visão de consequências das nossas decisões. Nós precisamos investigar isso. Nós precisamos despertar em nós essa visão de futuro quando tomar uma decisão, não pensar só no aqui e agora, de simplesmente ter os seus caprichos atendidos, de simplesmente a sua vontade prevalecer. Mas que a gente veja o resultado. Porque uma coisa só é justa se ela for justa para todos. Uma coisa só é boa se ela for boa para todos. Se não for para a maioria, realmente nós estamos na contramão do nosso progresso. E o Emmanuel diz assim, entretanto, bastava ao novel rabino a adesão dos poderes públicos aos projetos aventados. Animado em seus propósitos, pela quase geral aprovação do seu plano, Saulo começou a coordenar as primeiras diligências para desvendar as atividades do caminho, em suas mínimas modalidades. Então, ele está trazendo agora para uma questão pessoal. Ele não está conseguindo enxergar nada além do seu orgulho ferido. Ele tem um nível de intolerância zero às ideias diferentes das suas. E aí, o Emmanuel diz o seguinte, que ele, obcecado pela ideia da desforra pública idealizava quadros sinistros na mente super excitada. Então, olha, essa criação mental dele. E todas as vezes quando nós mentalmente, né, temos essa, às vezes nós temos uma obsessão, uma ideia, e às vezes, não acontece com você de ficar discutindo mentalmente com alguém? É isso aqui que acontece, quando a gente fica obcecado por essa ideia e com isso a gente vai idealizando esses quadros sinistros na mente de brigas, de conflitos, de confusões e a gente vai criando diálogos, imagens, como se fosse um filme na nossa mente e às vezes diálogos que nem se realizam, mas a gente vai super excitando a mente e com isso atraindo espíritos, atraindo influência e com isso também adoecendo. E aí, o Emmanuel diz assim, tão logo fosse possível, prenderia todos os implicados. Ele não está querendo realmente saber o que acontece lá na Casa do Caminho. O que ele quer é prender todo mundo. O que ele quer é ter a palavra dele prevalecendo. o que ele quer é se tornar um ícone. O que ele quer é aparecer pessoalmente, trazendo para si esse personalismo. Eu estou certo. Então, que a gente tenha muito cuidado quando a gente fala que só nós estamos certos. Que a gente tenha muito cuidado quando a gente quer prender todas as pessoas. quando a gente não consegue acompanhar um diálogo, compreender uma ideia diferente da nossa. E aí, ele diz assim, o Emmanuel, que o Evangelho aos seus olhos dissimulava sedição iminente. Apresentaria os conceitos oratórios de Estevão como senha da bandeira revolucionária, de maneira a despertar a repulsa dos companheiros menos vigilantes habituados a pactuar com o mal a pretexto de acomodatícia tolerância. Isso é muito sério. Olha, tem um filme que eu não sei se eu já falei aqui sobre esse filme. O título do filme é A Mulher Mais Odiada dos Estados Unidos. É esse mesmo título. A Mulher Mais Odiada dos Estados Unidos. Conta uma história verídica de uma moça que ela fez, ela começou com uma ideia, parecia uma ideia insignificante, mas foi tomando corpo, foi tomando vulto, ela começou a fazer uma perseguição muito grande, né, trazendo para si uma questão pessoal, e vocês sabem que ela conseguiu transformar em lei nos Estados Unidos a proibição de orar o Pai Nosso nos eventos públicos. Porque até então as solenidades de governo, né, ligadas aos órgãos públicos, se tinham hábito de rezar o Pai Nosso. E ela fez um movimento nos Estados Unidos que se transformou numa votação, e hoje é proibido isso por lei. Isso aí a gente vê o quê? Uma perseguição embutida. E aí nesse filme tudo acontece porque ela usa a imagem do filho. Mas só que o filho dela é uma criança, ele vai crescendo, vai crescendo, e ele se torna um adulto e nos seus momentos de reflexão ele não dá conta dessa responsabilidade quando ele começa a ter a visão de futuro, a visão real do desastre que essa lei provocou. E aí ele acaba indo, ele abre, fala a verdade e usa a voz também, um jornalista faz toda uma investigação e se descobre os motivos reais, que é esse motivo do personalismo dela, de querer se tornar um ícone e também as questões financeiras que ela ganhou muito dinheiro com essas questões também. Então a gente tem que assistir esses filmes, ler essas histórias, para quando nós tomarmos partido de alguma ideia, nós sabermos que tudo tem uma consequência. E a gente, é para tomar mesmo decisão, mas que a gente avalie a nossa decisão na visão de futuro, na visão de progresso, na visão de promoção e progresso espiritual, para que a gente não arrume as encrencas espirituais, que é exatamente isso que está acontecendo aqui com ele. combinaria os textos da lei de Moisés e dos escritos sagrados para justificar que se deveria conduzir os desertores dos princípios da raça até a morte. Então, essa aqui, ele está justamente narrando a grande armadilha da interpretação. Aqui, gente, é tão interessante. Lembra quando o doutor da lei vai procurar Jesus e fala assim, Jesus, como é que eu faço para entrar no reino dos céus? E Jesus respondeu assim, o que está escrito na lei e nos profetas e como você as lê? Isso aí foi uma pegadinha muito interessante. Jesus perguntou o que estava escrito e como ele lia, mostrando o que? Que tem uma diferença entre o que está escrito e o que se lê. Então, esse ensinamento que Jesus dá, justamente atrelado a este momento aqui, é um grande ensinamento para nós, que é a questão justamente da interpretação. Que a gente busque na interpretação não ter a intenção de justamente encontrar ali numa interpretação maquiada, nós encontrarmos, criarmos pretextos para haver a desavença. Porque quando Jesus pergunta para ele o que está escrito e como você as lê, é mostrando justamente isso, que nem sempre a gente lê exatamente o que está escrito. Que é o grande problema de interpretação da própria Bíblia. Tem um filme chamado Feliz Natal. É um filme espetacular que aborda a primeira guerra mundial. E nesse livro, nesse filme, que é um fato verdadeiro que acontece, tem um determinado momento que a Escócia está envolvida e um padre escocês, ele resolve ir para a guerra também. Porque todos os jovens da paróquia dele foram convocados. E ele fica muito preocupado porque são muito jovens. Então, ele faz questão de ir. E ele era um padre que ele realmente era um pacifista, um pacificador completo, realmente um homem exemplar. E que ele tocava a gaita de fole, e aí ele, era no mês de dezembro que estava ocorrendo essa primeira guerra mundial, e ele tinha o hábito de tocar na gaita de fole a música Noite Feliz. E ele está tocando, ele sempre tocava porque ele achava que aquilo ali poderia tocar os corações dos soldados. Ele, da Escócia. O país que estava oponente, né, na guerra, era a Alemanha. Isso na primeira guerra mundial. E tinha um tenor que foi também arrastado lá, foi convocado para a guerra. E esse tenor, ele tem uma voz linda. Quando ele escutou do outro lado da trincheira, do campo de batalha, alguém tocando a gaita de fole a música Feliz Natal, que era esse padre, ele automaticamente começou a cantar a música Noite Feliz. A música Noite Feliz. E ele cantou com um tenor com uma voz tão alto, tão alto, que a guerra meio que parou aquela batalha. E aí ele não se conteve, ele saiu de peito aberto, sem arma na mão, para o meio do campo, do campo de batalha. E o padre também foi com a gaita de fole e realmente isso aconteceu. Eles foram punidos, né, e aí veio outro padre. E esse outro padre, ele fez um primeiro sermão em cima das falas de Jesus convocando todos os jovens à guerra. Então, olha, é a mesma passagem de Jesus, sendo que um padre, ele consegue comover, ele consegue pacificar, e o outro padre, na mesma passagem, consegue fazer um levante dos jovens para a guerra. Percebe que tem uma diferença entre o que está escrito e como a gente lê? Então, é tanto que a Inquisição foi feita também dessa forma. E aqui, é nesse momento que o Saulo, ele vai usar justamente essa armadilha. Ele vai pegar todas as escrituras e aqui, olha, ele vai pegar uma senha com uma bandeira revolucionária de maneira a despertar a repulsa dos companheiros menos vigilantes. E aí, a outra pergunta, você se acha menos vigilante? Ou você é vigilante o suficiente para não se deixar impregnar por uma má interpretação? este é o poder que nós temos de decidir o que nós vamos ouvir, o que nós vamos ler, como nós vamos conduzir as nossas questões religiosas, as nossas questões filosóficas, sociais. Nós precisamos tomar rédea da nossa vida, tomar rédea das nossas leituras, das nossas interpretações e, principalmente, das influências, tanto dos desencarnados quanto dos encarnados. Então, a gente está vendo o Saulo, o Saulo, nesse momento, fazer todo esse movimento, como mais tarde nós veremos o Paulo, nas mesmas escrituras, fazer o movimento inverso. Mas, que a gente aprenda já com o Saulo a ser um Paulo na nossa intimidade. Muita paz a todos. Você ouviu, na Rádio Rio de Janeiro, Ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima. A Rádio Rio Obrigado.